Fala galera, aqui quem fala é o Miguel Hoje eu vou Fazer uma coisa Hoje eu instalei essa cópia aqui do Paul Que é do RTX E eu achei esse veleno matador Que dava pra comprar E esse veleno matador me lembra de uma coisa Lembra desse vídeo aqui, olha Que mostra Do jogo Paul Que foi criado em 2013 E esse aqui é uma cópia E dá pra comprar Então Deixa eu ver Saiu sozinho Ele tá normal Ué, recomeçou Recomeçou tudo Recomeçou tudo, véi E Bem Foi só isso E aí